Você está assistindo as Wincherburgs, elétrico. No cair da noite, Bernardo voltou para casa após um dia de muito trabalho. Como era dia de pagamento, trouxe uma surpresinha para Mary, o que já era um costume de há pelo menos uns três anos. O que estava dentro do embrulho? Uma nova presilha de cabelos. Pai e filha conversaram sobre o videoclipe de Katy Perry, Electric. Pois é, papai Wincherburg é fã número um de Pokémon. No entanto, o assunto terminou quando Ellen o chamou para que jantassem. Lolita e Samantha estavam também em casa. De volta ao quarto, quando o relógio marcava além do horário de dormir, a jovem Wincherburg ainda ria dos vídeos cômicos que Juliette fazia especialmente para o grupo das amigas no WhatsApp. Depois das dicas e aprovação das outras três amigas, é que Juju publicava nas redes sociais. E não é que com aquelas bobeiras ela estava ficando famosinha? Entre um vídeo e outro, ou uma risada aqui e outra acolá, Mary ouviu sussurros ao pé do ouvido. Curvou as sobrancelhas e, sem se dar conta, passou a mão esquerda pelo ouvido como que para afastar o que a incomodava. Nada. Estava com a nítida sensação da presença de outra pessoa extremamente perto. Para Mary, era certeza que Lolita estava escondida debaixo da cama dela para fazer uma pegadinha. Foi certeira. Olhou debaixo da cama como quem pega alguém com a boca na botija. Nada. Chamou pelo pai. Sem resposta. Respirou fundo e sentou-se na beirada da cama. Olhou detalhadamente ao redor. Nada. Involuntariamente resmungou. Credo. Deixou o celular na manta macia para pegar a bolsa da escola que guardava debaixo da cama. Vasculhou entre o material escolar e agarrou a pedra misteriosa numa mão. Acariciou o material brilhante até adormecer. Espalhada pela cama grande, tranquila, Mary sonhava com um lindo carrossel. Estava no extinto Play Center, lugar em que amava passar o dia com a família. Reencontrou atrações e gargalhou com as irmãs, quando toda aquela felicidade virou medo absoluto. Sozinha, no parque, já de noite, ela gritou desesperadamente. Mas a voz não saía. Uma figura sombria estaciona diante dela e com rapidez a encobre com um grande manto preto. Mary ouve gritos ao longe. A jovem acorda. Era Ellen quem a chamava para levantar logo da cama e irem juntas à escola. Com o término da aula do professor Claudio, Mary e Tarissa foram ao banheiro do térreo, da escola de três andares para dar uma arrumadinha nos cabelos, já que a maquiagem ali era terminantemente proibida. No caminho, a mais nova Wincherberg foi direta e reta com a amiga. Tari, Tarissinha, confessa pra mim, tu tem um crush no profe Claudio, né? Aquele corte de cabelo cai super bem nele. Bom gosto seu. Ele é lindão, amiga. A amiga da Wincherberg fechou a cara e lançou um olhar ameaçador que se assemelhava ao da feiticeira Escarlate diante de Agatha Harkness. E não soltou um ar que fosse. Tarissa tentou ao máximo manter o silêncio, mas não foi capaz de segurar a compostura com a amiga tagarela e muito barulhenta. – Mary, pare com isso! – gritou. – Calma! Não é uma relação séria. É só ter um crush! – replicou a jovem Wincherberg. Tarissa continuou calada até empurrar a porta do banheiro da escola. Entrou e se posicionou no habitual cantinho da pia, em que na parede ficava o rolo de papel toalha. Mary veio na sequência e, antes de se posicionar ao lado, diante do espelho com a amiga, como sempre fazia, olhou para o final do corredor com blocos de vidro. Ficou estática. Ao ver a falta de atitude da amiga, mesmo tendo parte da cena refletida no espelho do banheiro, Tarissa parou de escovar os cabelos. Mary permaneceu sem se mover. Desesperada, Tarissa jogou a escova na pia e virou-se para a amiga. Respirou fundo, olhou para a mesma direção. Nada viu. Assustada com aquilo, chamou a amiga pelo nome incessantemente e, ao sacudi-la, o estado de transe se findou. Mary olhou fixamente para Tarissa e somente pôde deixar algumas lágrimas escorrerem quentes pelo rosto, com um fim de voz, ainda conseguiu perguntar. Você viu também? Confusa e sem chance de uma mínima reação, Tarissa viu Mary escorrer de suas mãos, desmaiada. Na agência de roteiros, Lolita estava sozinha, pois Apollo e Samantha tinham ido buscar donuts e refrigerante na nova confeitaria Felicidade. Ela, empenhada em dar o toque final no texto encomendado pelo site Sim, Não, Quem Sabe, sobre as relações em tempos de redes sociais, ouviu uma voz feminina chamar seu nome. Era de um modo rápido e passava certo desespero. De pronto, ela concluiu ser alguma amiga de Mary e pensou. Lá vem a Mary com as amiguinhas para nos pegar uma peça. Já passamos da idade, será que não percebe que temos que trabalhar? No entanto, a existência de qualquer dúvida a respeito de uma pegadinha foi extinta. O chamamento vinha do aparelho. Lolita, Lolita, Lolita! Apavorada, ela puxou o aparelho da tomada, o que não adiantou muito. Lolita, Lolita, Lolita! Lola aproximou o ouvido do som e tudo cessou. Lola, você está maluca, maluquinha! Disse baixo para si. Foi quando a voz completou. Eu preciso falar! A sequência veio com silêncio absoluto e um toque do celular. Era Ellen. Assombrada, mas sem tremer a voz, Lola atendeu a chamada de vídeo. Parecia que nada tinha acontecido. Fala, mãe, tudo bem por aí? Sim, minha Lolinha. É que estou com uma vontade de comer pizza. O que acha de encomendar aquela moda da casa de lá de Valsídeis? Adoro a ideia, mãe. Já encomendou? Quer que eu busque quando fizer o caminho para casa? Com um sorriso de orelha a orelha, Ellen respondeu. Era exatamente isso que eu iria lhe pedir, anjinho. Dona Ellen, eu lhe conheço muito bem, embora seja mais nova do que a senhora. As duas riram, mas um som estridente cortou a ligação. Vinha do aparelho. Ellen, como toda mãe zelosa, ainda que à distância, chamou por Lola. Calma, mãe. É que parece ter um alien preso nesse som da vovó. Vou resolver esse probleminha e busco as pizzas. Sozinha, levemente transtornada, Lola é surpreendida por Apolo e Samanta, que adentram a agência com guloseimas escolhidas a dedo por Samanta. Quem amava passar o dia comendo besteiras. Olha só o que e quem trouxemos, maninha. Lola disparou. É o Derli? Com o rosto molhado por Tarissa, Mary despertou com a respiração agitada e disse Eu vi a verdadeira face do mal. Você acabou de ouvir as Winsherbergs. Acompanhe todos os episódios na playlist.